Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, Eu canto a Ti uma nova canção, E seja o que for, o que está diante de mim, Eu canto a lei até o amor de Deus. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. E me lembro a cantar Dez mil razões para te adorar E eu canto ao Senhor Para o Senhor Seu Cogador, amém E em Ti adoro o meu ser Ah, Senhor Seu Cogador, amém E em Ti adoro